O Corinthians goleou o Paranaclube por 4 a 0. O Corinthians abriu o placar contra o Paraná aos 25 minutos. Passe de Cid Clay para Rodriguinho marcar. O segundo veio um minuto depois. O próprio Cid Clay saiu driblando pela esquerda e deixou dele. Na segunda etapa foi a vez de outro lateral. Fagner cruzar para Clayson fazer o terceiro. Para fechar o placar, boa jogada de Clayson pela esquerda. Ele viu o Gabriel livre. O volante ajeitou e chutou no canto. Terminou na Vila Capanema. Corinthians 4, Paraná 0. O clube está de parabéns. Acho que é a força do grupo. A gente sabe quem vem jogando e vendendo a vida. E quem entra também. Acho que o clube está de parabéns. Uma excelente vitória. Isso na moral para o restante da competição e para as outras competições que vêm. André, o Timão venceu no modo Corinthians, né? O Paraná Clube não conseguiu ameaçar em nenhum momento. Jogando em casa. E havia uma expectativa muito grande da volta do Paraná depois de 10 anos à elite do futebol brasileiro. Mas dá para notar que o time está um pouco aquém. E o Corinthians começa o campeonato arrumado e focado no Brasileirão. Isso aí faz diferença. E que partida jogou o Sid Clay? Lateral moderno que fecha pelo meio. Destacou no Atlético Paranaense. Foi uma grande contratação do time.